Karate Kid, a hora da verdade. Daniel. Daniel. A mãe do Daniel, uma chiquinha? Como assim, velho? Olha o Daniel, velho. Daniel, menino, velho. Quer dizer, menino não. Pega essa curiosidade, viu? O Ralph Macchio, nesse filme aí, nessa época, nos anos 80, ele já tinha 30 anos. Esse miserável já tinha 30 anos, velho, nesse filme. 23, isso mesmo. Confudir, confudir, confudir. 30 anos é no terceiro filme. Esse lugar é uma droga. Devia voltar pra Nova Jersey. Nunca devia ter saído. O meu tio Louie é de parcipa. Essa véia é meio macabra, hein, mano? Ela parece que saiu de um filme de terror, velho. Aí, cara, ela é doida. O quê? Tô falando, mano. Essa véia não bate bem, não, velho. E até se ela parece mais o tio Louie. Tô perguntando se eu prefiro esse filme, o primeiro, ou o remake do Drillá. Com Jack Chan. Cara, vou ser bem sincero, eu prefiro o remake. A senhora diz que tem um homem que... Eu prefiro o remake. Encontrá-lo pra mim? Pra mim é muito mais filme, cara. É mais divertido. Olá. Somos os novos moradores do apartamento 20. A nossa torneira tá com vazamento. Ó o véio. O véio já tá nativo, irmão. Se liga na faixa dele. Pô, mano, que saudade de jogar bola, hein, velho. Quando eu era moleque, eu jogava muita bola, mano. Muita bola mesmo. Olha a Elizabeth Shui, mano. Isso daí antes dela dar leitinho pro Homelander. Quem pegou a referência, pegou, hein. Futebol desorganizado. Pô, mano, os caras são americanos, né, velho. Os caras não sabem jogar soccer. Os caras jogam futebol americano, mano. O soccer é com nós. Ô, Daniel. Daniel. O que que é, cara? Um monte de jovem reunido numa praia com uma fogueira. Só faltou pegar um violão e soltar um legião urbana, velho. É a cara do jovem moderno, mano. Eu acho que de onde ele veio não ensinava essas coisas, né. Ah, que é isso. Eu aprendi muito mais táticas onde eu morava do que vocês aqui. Peguem a dica, viu? Vocês aí, tudo solteiro, nunca beijou na boca. Peguem a dica com o Daniel. Um, dois. Olha, é muito... Nem ele sabe fazer, velho. Quer ensinar os outros. É isso aí. Chegou, hein. Ele vai dar duro por mais um ano? Rapaz, que história, hein. Ô, Johnny. Deixa pra lá, isso já acabou. Pra mim, ainda não. Johnny! O que é que tá pegando, Wally? Escuta, por que não pega a sua turma e dá o fora daqui, hein? Ah, sim, claro. Isso vai resolver tudo, né? Ah, você quer um rádio, hein? Você quer um rádio, sim. Toma! Para! Johnny! Para! Oi, eu não sei. Tá bom? Ih, rapaz, meteu um pau na boca. Lá, ele. Você chegar? Algum amigo novo? É, eu fiz alguns. Eu tenho que ir. Senta e come primeiro. Não, eu não tô com fome. Bravo. Meu Deus. Como isso aconteceu? Hã? O que que... Toda mulher dos anos 80 tinha um penteado desse, velho. Inacreditável, bicho. Não. Eu sei o que ele tá fazendo. Aparentemente, o requisito pra entrar no Cobra Kai é ser louro, né? Porque o Johnny só tem amigo louro, velho. Sinto muito pelo seu olho. Acho que devíamos ter dado pra ele. Ele queria ter dado pra ele, velho. Que papinho, hein? A gente já tá pensando... Saudades do Miyagi, né, mano? O Pat Morita, ele ganhou o Oscar, se não me engano. Não, ele foi indicado. Foi indicado ao Oscar por conta desse papel dele de Miyagi, mano. O Miyagi era brabo, hein, velho? As atuações desse filme são ruins, vírgula, Miyagi, né? O Pat Morita foi indicado, velho. O Pat Morita é foda, velho. Ah, sei. O rei do Karatê. Ele é meu ex-namorado. Ah, é bom saber disso. Ah, é bom saber disso. O cara já tá de olho na loira, velho. Ah, não, não é nada. Tá mais ou menos. Mais ou menos? Pra mim, parece que agora você só vê loira pela frente. Maluco é viciado numa loira. É, mas eu sei. Será que o seu Miyagi deu um trato na mãe do Daniel, mano? Que papo é esse, mano? Ô, Daniel-san, feliz dia das bruxas. Gosta? É bacana. Pô, mano, seria massa se aqui no Brasil tivesse essa cultura do Halloween, né, mano? Imagina, velho. Você deixar os doces na sua porta. Você volta. Quando chegar, já acabou, mano. Os caras bafaram, roubou. Colocar uma ratoeira, velho. Pra bandido vagabundo quando meter a mão no negócio de abóbora. Se lascar. É, mas eu não tenho nem fantasia. Se tiver fantasia, você vai. Só se fosse como homem invisível. Homem invisível? É, porque assim ninguém ia me ver. Mano, quem que vai fantasiado de um chuveiro, velho? Pelo amor de Deus, velho. Me ajuda a te ajudar, bicho. Chuda, minha flor precisa de água. Olha, ele tá querendo, hein? Ah, eu não me escondi. Ah, ele entrou no chuveiro. Ela gosta da mangueira. Ela gosta da mangueira. Ah, peraí, irmão. Você tava na cara do gol, velho. Eu pensei que o Daniel era o centroavante de camisa 9, velho. Pelo amor de Deus, Daniel. Você tá na cara do gol, velho. O Daniel é o Yuri Alberto da antiga geração. O maluco só perde gol na cara, velho. Mano, o Daniel também, ele vai atrás, viu? Não dá pra dizer, não. Que ele é sanchinho nem a pau, irmão. Ele é a pronta também, velho. Olha o Johnny, irmão, amarrando a verdinha. Esse é o ídolo de vocês, velho? É esse? Droga! Vocês viram a dublagem, mano? O cara chamou o Daniel de boiola, velho. Bom demais. Pega ele! Pega! Deixa ele ir comigo. Ele! Johnny, não tá vendo que ele já apanhou bastante? Ele é o tecido quando é hora de parar, tá bom? Cara, eu acho que não tem coisa melhor do que você ver um velho, um idoso batendo em adolescente, mano. É maravilhoso, velho. Isso aí é obra-prima. Cadê o Homem-Aranha? Quem? Naquele cara que me salvou. Pra onde ele foi? Toma aí, a Marvel já fez um crossover com Karate Kid e você não sabia. O Karate não tá aqui. Tá aqui. Tá na cabeça de cima. Problema, senhor Lawrence. Aquele velho ali, foi ele que bateu na gente, sensei. Vamos embora, deixa pra lá. Por que você veio aqui, velho? Vim pedir deixar rapaz em paz. Quer lutar, senhor Lawrence? Sim, sensei. Já chega de lutas. Aqui nós temos aulas de Karate e não de tricô. Muita vantagem aqui na sua academia. Lugar é a hora, irmão. É porradaria. Soco na boca. É muito corajoso, Coroa. É só deixar rapaz em paz para treinar. Você é um velho mandão, né? Mas eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu prometo ensinar Karate. Essa é a minha parte. Você promete aprender. Eu falo, você faz perguntas. Essa é a sua parte. Primeiro, lavar todos os carros. Depois, encerar. Encerar. Mas por que eu tenho que lavar todos os carros? Lembrar, acordo, sem perguntas. É, mas... Esse velho é muito safado, mano. Colocou um adolescente para fazer tarefas domésticas aí. É, e o que eu vou fazer? Vou chorar e gritar? Qualquer um faria isso. E quem é que eu viria? Eu. Olha a Ali, mano. Ela está tão na sua, velho. Caramba, mano. A Ali é ricona, velho. Ela mora na mansão do Will Smith, lá do maluco no pedaço. E aquela é sua mãe? É. É ela, sim. Oi! Melhor a gente... Mano, quem que leva a mãe para o encontro, velho? É sério isso? Meu Deus, os três na frente, mano. Que cena, hein, velho? Que fase vive o Daniel. Cara, o Daniel, ele deve ter alguma coisa que a gente não sabe, né, velho? Porque para essa menina gostar dele, depois dessas coisas aí, ele deve ter alguma coisa, viu, velho? Isso sempre é... Eu nem vou dizer o que é. E o pior é que eles refizeram essas cenas, né? Deles brincando aí no parque e tal. Só que com o Johnny em Cobra Kai. A Ali mais velha com o Johnny. Cara, eu acho que mudou a dublagem, né? Porque nesse filme, na Netflix, a dublagem era uma do Daniel. E aqui, quando foi para HBO, que é onde eu estou assistindo na Max, meio que mudou. Mudou a dublagem mesmo. Vá para casa, descansa. Vem de manhã. Começar cedo, seis horas. O que é pior, essas atividades, eu boto o casaco, tiro o casaco. Ah, com certeza é essa, né, mano? O Dria, ele só tem que tirar e botar o casaco. Essa daí, ele tem que limpar o carro, pintar a cerca, fazer um monte de coisa, mano. Tábua pequena, mão esquerda. Tábua grande, mão direita. Mas eu estou quase acabando. A cerca inteira. Tábua grande. O Daniel só vai sair daí na outra segunda, irmão. Você treinando o Karatê. O quê? Eu estou sendo o seu escravo, é isso que eu estou sendo. A gente fez um trato. Exatamente, Daniel. Denuncia o velho. Denuncia ele, porra. Lixar seu assoalho, lavar seus carros. Só agora ele percebeu, mano. Depois de ser judiado, explorado. Lixar o assoalho. Não, 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 não. Por favor, levanta. Que isso, rapaz? Que isso aí? Ele se abaixou pra quê, rapaz? Rapaz. Ensinou esse golpe da gaça pro Daniel, velho. Do nada ele aparece treinando essa parada, mano. Sendo que o Miyagi nem ensinou a ele. Ou eu estou ficando maluco. Estou cheirando o Nescau ou faz sentido? Vamos agora para a próxima. Quais são as regras aqui? Não sei. Primeira vez pra você, primeira vez pra mim. Qual é? Daniel, escuta. Tudo acima da cintura é ponto. Pode acertar a cabeça, o esterno, os rins e o pulso. Entendeu? Tá, eu acho que sim. Você vai perceber. Esse Miyagi é sacana, velho. Preparar. Lutem. Ei, ei, ei. De volta em suas posições. Mano, o Daniel, ele não sabe nem as regras, tá ligado? Do Karate. E ele simplesmente vence o torneio de um cara que já é profissa, que é o Johnny. Essa é a melhor música, mano. De Karate Ki. Não tem como. Vai ter que machucar ele. Mas, sensei, eu consigo derrotar. Eu quero que você embata-me. Mas eu vou ser desclassificado. Ou vai ficar fora de combate. Que isso, cara? Me desculpa, me desculpa. Ai, senhor. O Daniel é foda demais, mano. Caramba, mano. Ele deu um burro na cara, velho. Aquele que fizer o próximo ponto será o novo campeão. E é dessa forma que se inicia a vida de Johnny Lawrence. Um fracassado que vive atormentado por conta de um chute na cara que ele tomou há 30 anos atrás. Merda, nós conseguimos. É isso aí. Tem muitos anos que eu não vejo esse filme. Exatamente, mano. Um cara que consegue pegar uma mosca com o Rashi, bicho, ele é capaz de fazer qualquer atrocidade, velho. Qualquer atrocidade. E funciona? Se fizer direito, não há defesa. Pode me ensinar? Ah, então agora entendi. Ele só ensinou o Daniel o golpe da gaça nessa parte aí? É isso? Agora entendi, porque no primeiro filme não explicaram, né? Como que o Daniel lhe aprendeu esse chute da gaça, mano. Cara, a trilha sonora desse filme é muito boa, mano. É assim, é excelente. É obra-prima a trilha sonora. Pena que o resto do filme não acompanha, né? A partir desse segundo filme aí descambou, cara. A franquia Karate Kid já foi pra um lugar que eu não faço a menor ideia. Os filmes viraram alguma outra coisa completamente diferente do primeiro filme. O terceiro é ridículo, pô. O terceiro Karate Kid é patético. O quarto, eu nem vejo mais. Olha, senhor Miyagi, eu tava pensando... Ih, rapaz, o senhor Miyagi tá aí, é... Misericórdia. Não deixa o sabão cair, não, viu, Daniel? Senão pode dar ruim. As pessoas vão falar sobre o seu último golpe durante anos. Deus parabéns. É, ele realmente tá certo, né? A gente viu em Cobra Kai que as pessoas realmente falaram, lembraram desse golpe da gaça durante 30 anos. Ih, rapaz, a agressão é menor, hein, mano? Se discar 190, isso daí dá polícia, hein? Mano, como assim esse cara, ele é sensei de Karate de adolescente, velho? Ele não consegue dar um soco em um idoso, mano. Quem dirá treinar adolescente, bicho? Ele não merece piedade. O senhor Miyagi simplesmente humilhou o John Cruise. Humilhou. Se eu fosse ele depois dessa, eu me aposentava do Karate, irmão. Se existisse polícia nesse universo, o Cruise tava preso até hoje. Não só o Cruise, né? Todos os adolescentes e todos os adultos de Cobra Kai também. Porque eles cometeram alguns crimes aí ultimamente. O ator do Daniel Rothmark, ele tem esse carro até hoje, velho. Até hoje, irmão. Loucura, velho. Imagina quanto deve valer um carro desse aí, mano. E sabe o que mais ela fez? Ela me falou que tá apaixonada por um jogador de futebol da faculdade. Por que ela não mentiu? O Daniel virou corno, hein? Tô ouvindo duas pontinhas na cabeça do Daniel. Será que é chifre, mano? Porque o maluco é corno, hein? Yamal e o Daniel acabaram de vencer um torneio e simplesmente foram chifrados. Os dois corno. É, mano. A mina do Yamal trocou o campeão da Europa pro menino de shopping, mano. Rapaz, tem gente que é otária nesse mundo agora com essa menina aí. Caramba, o pai do seu Miyagi ainda é vivo, velho. Quem não sabe foi o pai do Miyagi que criou o Miyagi-Do, né? Esse conceito, essa filosofia de Karate do Miyagi foi o pai dele que criou. Okinau existe na vida real? Claro que existe, mano. Óbvio que existe, velho. Um dia eu vou lá ainda, velho. Falta pouca coisa por aí em Okinau, mano. Falta só dinheiro, passaporte e falar um pouco de japonês, mas de resto tá ótimo. Mano, o senhor Miyagi ele ia tá larico, velho. Ele simplesmente roubou a mulher do cara, mano. É mole, velho. Coitado do Daniel, né, mano? Ele não tem amigos, né, velho? Pô, o melhor amigo dele é um velho de 70 anos, bicho. Mas é o senhor Miyagi. Pô, quem não queria ter um amigo desse, né? O cara que te ensina a atrair mulher, né? Pegar a mulher dos outros e tal. Pô, é um bandido marginal. É o tipo de pessoa que todo mundo quer por perto. Rapaz, o buraco é mais embaixo lá em Okinau, velho, meu amigo. Saquem suas pistolas, viu? Saquem suas pistolas. Quebra-toras como ele? Não sei. Nunca fui atacado por árvore. Será que o senhor Miyagi aguenta uma tora igual o Sato? Vocês aguentam uma tora, velho? É um lugar bom. Ih, rapaz, tô sentindo o cheiro de pilantragem, mano. Tô sentindo o cheiro de pilantragem, velho. Okinau é lugar muito pequeno. Olha a cara do Shozi, mano. De quem vai aprontar. Vai aprontar a maior loucura da história, velho. O que houve? Não fala! Então, covarde, você voltou. Para resolver assuntos com o pai. Vai ver seu pai. Depois vai me ver. Ih, rapaz, vai ver ele depois da noite? Hum... Não sei não, hein? Cuidando do seu pai. Olha o Kumiko, mano. O Kumiko novinho, velho. Oi, eu sou o Daniel. É, o Daniel já deu umas ideias ali pra Kumiko, né? Não sei se vocês perceberam. Mas a vida de um atacante com a camisa nova, irmão. Artilheiro? Esquece. É, rapaz. Parece que o pai do Miyagi foi de baixo pra cima, hein, mano? Nunca me casei. Ih, rapaz. Esse o Miyagi chega a brilhar os olhos agora, hein? Agora que ele viu que a mulher tá solteira, irmão. Esquece. Miyagi vai pro ataque. Miyagi modo CR7 Prime com cabelo espetado de miojo. Que é isso, mano? Os caras tão passando da linha aqui. Esse o Miyagi vai afogar o ganso igual com essa velha. Pô, que é isso, mano? Hi. Nada mais. Cara, esse cenário daí é real, né, mano? Não é CGI não, pô. Tu acha que o Karate Kid tem orçamento pra fazer um CGI atrás desse aí? Regra número 1. Karate só para defesa. Regra número 2. Roube a mulher dos outros. Ah, Ishiro. Quando partiu, ele estava no mesmo lugar. Fazendo mesmo... E é o que é, mano. Esses caras que ficam sentados assim, os tiozinhos contando história. Eles ficam aí a vida inteira, velho. Puxa, deve ter sido muito duro ficar sem a pesca. Ah, muito duro. Tio Geek, por que o Daniel se veste que nem o Agostinho Carrara? Rapaz, olha. Olha o sorriso do malandro, rapaz. Caramba, mano. O pai do Miyagi tá vivo ainda, velho. Levantar os braços, os anjos levam, viu, mano? Ih, eu acho que agora já era, hein, mano? Essa, o velho não passa, velho. Três dias de luto. Você vai se unir a ele. Tem quanto tempo de filme ainda? Todos, mano. Todos. Quando o filme é ruim, meu filho, parece que não acaba nunca. Pô, é o Larusso mais chato pra você e a filha dele, velho. O Miyagi usa as mesmas roupas. Pô, você já viu o bandido trocar de roupa, mano? Olha só quem tá vindo aí. Ô, bebê. Segura, vai. Segura, mas... O que é isso? É... Ih, rapaz, o Daniel... O Daniel também... Ele provoca, né, velho? Ele pegou e quebrou a parada do Chozen, velho. Por que nunca se casou? Você nunca voltou. Ih, rapaz, revelações, hein? Olha o Miyagi, mano. O Miyagi tá pronto pro abate, velho. Se o Miyagi não pegou essa vé aí, meu amigo, muda o meu nome. Eu sou essa caneca aqui. E que esse filme está em 0.5, porque esse filme é lento pra caramba. Pior que o Snyder Cut, caramba. E você massacrou o Zack Snyder agora, hein, velho? Dança muito bem. Como geisha. Ih, chamou de gay, mano. Vixe. Técnica preferida. Sai da frente. Rapaz, olha o shape do Chozen, mano. Olha, mano, se ele não tomou um suco aí, eu sou maluco, pô. É mesmo, né, mano? Todo mundo faz karate nesse universo, velho. Qualquer criança de 5 anos já dá um chute na cara, mano. Tô 3x1, hein? O quê? Não. Não, 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 não. Eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Tinha quebrar as 3, não é? Errado. Vixe mais, vixe mais. Todas as 6. As 6? O Chozen era mais shapeado que o Daniel e perdeu. É, mano, é o poder do roteiro, velho. O roteiro faz o que ele quiser. Nada, Miyagi resolve tudo. Apostas? 600 dólares que ele vai quebrar todas elas. Os dólares, nessa época aí, bicho, dá pra você comprar uma Ferrari, mano. Espera que eu faça. Consenta-se. Ah, claro. E o que o senhor vai fazer? Reza. Esse filme é bom. É bom quando mostra as cenas do primeiro filme, né? Tirando isso, é assim. É, rapaz, o maluco é brabo, hein? Se o Miyagi é um cafetão, mano, ele simplesmente saiu com 1.200 no bolso, velho. O que eu vejo? Não sei. Olha pro Miyagi. Miyagi malandro, velho. Diga seu tio que sou agricultor, não lutador. Pô, é muita falta do que fazer, né, velho? Sinceramente, velho. Não tem trabalho, não, mano? Não estuda, não, esse show, velho? E o Daniel, essa skin dele dançante, hein? É, mano, o Daniel já tá talaricando a moça. Ih, rapaz, olha o Daniel, hein? Procurando confusão. A confusão tá procurando você. A confusão tá procurando você. Dublagem maravilhosa. Sua amiguinha. A gente cuida dela. Ih, rapaz, o que é isso, mano? Que cena absurda, velho. Essa cena jamais seria aprovada hoje em dia, velho. O Twitter ia cair matando em cima. Pô, mas o Sato é chato, né, mano? Ele não larga o pé, velho? Essa parada de vingança, velho. Chegou o Batman. Esqueça. É, mano, esse filme é puro caça-níquel, velho. Mas muito caça-níquel, velho. O que eu faço para diminuir sua dor? Me leve com você. A mulher tá doidinha pra ir na mala com o Miyagi, velho. Mano, do nada uma tempestade, né, velho? Tava mó climão. Rapaz, esse foi o maior feito de ser o Miyagi nessa franquia, hein? Xiii, rapaz. Olha o showzinho, fugindo, hein? Olha só quem tá regando, hein? Rapaz, vocês que ficaram até agora nessa live, vocês são os guerreiros, velho. Porque nem eu tô aguentando terminar esse filme, bicho. Quando lançar o novo filme Karate Kid, vou ter que ver todos de novo. Mas nem se me pagar, velho. Atrás de você! Meu Deus, velho. O showzinho com essa roupa tá parecendo o Scorpion, de Mortal Kombat. Do seu aluno. Seja lá o que for, eu peço desculpas. Desculpas? Não vou devolver a minha honra. Isso não é um torneio. Isso é real. Agora! Nossa, mas olha o showzinho, mano. Que covarde! Você quer viver ou morrer? Morrer? Errado! Gente, que coisa ridícula, né, velho? Vamos combinar aqui. Cá entre nós, né? Isso deve ser o pior desfecho de um filme que eu já vi na minha vida, velho. Olha o filme que me recomendaram aqui, mano. Five Nights. Que é outro filme de terror igual esse que a gente acabou de ver, mano. É horrível. É horripilante. Dá medo. Ai, meu Deus. Que filmezinho, hein? Mequetrefe. Filmezinho Nota 5. Nota 5 sendo bem amigo, hein? Rapaziada, é isso, tá? O que vocês acharam desse filme? É bem qualquer coisa, né, velho? Vamos combinar? Roteiro fraquíssimo. A trilha sonora é boa. É a única coisa que presta. A trilha sonora e alguns momentos ali do seu Miyagi. Fora isso, é um filme completamente descartável, velho. Inimigos não merecem piedade. Nossa, velho. Top 5 maiores cenas da história do cinema, velho. Não viver, ser castigo pior que a morte. Caramba, mano. O Cruze tá parecendo um mendigo, velho. A vida depois da queda. Você vê que o homem tá mal quando ele fica calvo, velho. Aí esquece, mano. Aí é o terror de qualquer homem. Senhor Cris, aqui é da companhia telefônica. É nossa última chamada pedindo pagamento da sua conta. Eu não entendi, velho. Por que a galera saiu do Cobra Kai, velho? Só porque eles perderam uma final pro Daniel? Eles saíram? É um negócio que não faz muito sentido pra mim isso aí. Cuidado com esse chute aí, rapaz. O Terry Silver parece o Ibrahimovic. Realmente, mano. Ele dando esse chute de Karate aí. Parece o Ibra. Repita, Cobra Kai. Jamais cai. Pode apostar. Cobra Kai jamais cai. Na verdade, Cobra Kai nunca morre, né? Mas a dublagem desse filme é asquerosa, velho. É mais feio que acidente de moto. Boa viagem, capitão. Rapaz, o Cruze tem o melhor patrão da história, né, velho? Ele conseguiu falir o dojo. Os alunos foram todos embora. Cheio de conta pra ele pagar. E ao invés dele ser demitido da empresa, ele simplesmente foi tirar férias no IT. Porque o patrão mandou ele ir. Velho, olha o tamanho do Daniel, mano. O moleque espichou, velho. O Ralph Mack nesse filme, ele tinha 30 anos já, né, cara? Se eu não me engano. Nesse terceiro filme, ele concluía 30 anos, velho. Cara, o ator do Daniel nesse filme, ele era mais velho que o ator do Terry Silver. É esse o nível. Eles ficam reclamando que os adolescentes da Netflix têm cara de adulto, de 30 anos, com barba. Toma aí, ó. Não dá ideia, não, bicho. Não dá ideia. Será que uma loja de bonsai é um negócio lucrativo, velho? Acho que não, mano. Tem que comprar essas plantas aí, velho. Pelo amor de Deus. É um cara take-in mesmo, né? É, parece dinheiro. Cheira a dinheiro. É dinheiro, sim. Cheira só. Cheira a educação, facultade. Ah, eu sei, senhor Miyagi. Mas é que eu tenho uma ideia. Miyagi esculachando o Daniel, velho. Daniel agiota e capitalista, mano. É igual o senhor Miyagi, né, velho? Tudo de ruim. Farei com que ele pense que é invencível. Aí ele vai aprender o que significam realmente a dor e o medo. Bem na frente. Dor e o medo, eu assisti duas horas desse filme, velho. Sinceramente. Não vai competir. Não se preocupe com isso. Apenas divirta-se. Cara, o Terry Silva, ele é bilionário. Ele é adulto. Ele tem uma empresa pra poder digerir. E ele simplesmente tá preocupado em acabar com um moleque. No karatê, assim. Roteiro. Daniel Sam, muito obrigado, mas... Mano, o Daniel, ele pegou o dinheiro todo dele da faculdade. Deu uma loja de bolsa. É pro senhor Miyagi, mano. Esse é de verdade, hein? Eu tô indo à escola sem parar desde os 5 anos de idade. Eu preciso descansar. O Daniel tá parecendo eu quando sair do ensino médio. Já cansado da vida. Cara, o Daniel é muito estranho nessa época, mano. Ele tem, tipo, uma cara de adolescente, mas o corpo já é de um adulto, tá ligado? O Daniel, nessa época, ele tem entre 18 a 40 anos. É, cara, o editor, ele tá lascado pra pegar os melhores momentos desse filme, hein? Vai ter um ou dois no máximo. Nossa, mano, mas que artifício safada de roteiro, hein? Só pra não ter outro torneio, já inventaram essa aí que ele vai direto pra final. E lá vai o Daniel atrás de mais uma loira, né? O moleque é imparável, é uma besta enjolada. Olha o Daniel atacante, irmão. Acabou de conhecer a mina e já chamou pra sair, velho. Aprendão. O Daniel deu engordada também nesse filme, né, velho? Tá parecendo eu, velho. Com a cara toda redonda. Bom, era ele na foto sem cabeça. Rompemos há dois meses. Daniel comedor de casadas? Anda logo, cara, assina! Anda logo! A hora é agora, anda! Pensa hoje à noite. Eu estive lá. E compreendam. 442? 442? Que isso, mano? É formação de jogo? É a formação do Real Madrid. Por favor, acende a sua luz. Ô, Daniel, tomara que tenha boas notícias pro meu amigo Mike. É, eu acho bom. Pô, o Daniel, ele não sabe trancar a porta da loja, não, velho? Tá bom, eu não vou competir. Então, por favor, pegue seus amigos e anda aqui. Eu estou perdendo a paciência. Vem, velho! A dublagem do Mike Barnes é muito engraçada, mano. Vem, velho, pivete. Verdade, né, velho? Em Cobra Kai e Karate Kid não existe polícia, mano. Os caras são vândalos e fazem o que quiseram, destroam o que quiseram. Não tem um policial. Olha, eu andei pesquisando e descobri que esses bonsai originais valem uns 10 mil dólares. Não brinca, verdade. O quê? Vale 10 mil essas plantinhas? Mano, 10 mil dólares nos anos 90, que foi quando esse filme foi lançado. Bicho, é equivalente a um milhão de reais hoje. Pronto, é isso aí. Incline. Mano, eu tenho a impressão que essa cena daí não é fundo verde não, mano. E o autor do Ralph Michael, ele realmente se sujeitou a isso aí. Eu tô bem. Não se mexa, eu tô indo. Agora deu pra ver que é um fundo verde descarado, né? Pô, mas tá bem feito, hein, esse fundo verde aí. Eu quase confundi o autor. O ator Ralph Michael, que interpreta o Daniel, ele é fraquíssimo em atuação, mano. Ele é carismático até. Rapaz, o que é que ele ia fazer com ela, hein? Esse filme jamais seria aprovado hoje em dia, viu? Ah, e quem te deu a inscrição, então? Isso não vai ficar assim. Sabe, cara, eu tiro de letra. O seu karatê é furado. Solta ele, pivete. É mãe dele? Se eu vi você chegar perto desse garoto de novo, não vou ser tão caridoso com sua saúde. Você entendeu? Sabe, todos precisam de um professor. Tô abrindo a academia, cobra cai de novo. É tempo de acertar as coisas. A qualquer hora que você queira treinar, tô esperando você. Quando quiser. Tá, obrigado, mas... Mas acontece que eu não... Ah, não é nada, não. Tá, valeu por me ajudar. Como é que você está? Estou meio enferrujado, né? O Terry Silver parecia o Wesley safadão no início de carreira. O último eu posso, mas deve estar disposto a recebê-lo. Está, senhor Larusso? Ele quer dar. Será que o Daniel vai receber? Garoto mal do karatê. Olha a risada do Terry Silver agora, mano. É a maior risada da história do cinema. Cara, dá licença. Eu vou levar ela pra casa. O que você tá vendo aqui, hein? Ele quebrou o meu nariz. Aqui não é lugar... Nossa, mas que sangue falso, mano. Pelo amor de Deus, bicho. Nunca imaginei que ia acabar assim. Quando fazer viagem, melhor saber onde viagem acabara. Senão, melhor ficar em casa. Oh, seu Miyagi aí. Foi um dos maiores ensinamentos da história da franquia Karate Kid. Você vai lutar, sim. Vai entrar naquele ringue? Desde que me conheceu, só fiz obrigar você a fazer coisas que não queria. Peraí, que papo é esse? Pam, pam, pam. Olha o plot twist que ninguém iria imaginar. Mas simplesmente eu não vou lutar! Olha o Chris, mano. O Chris cheiradão de droga. Agressão a menor, agressão a velho, a todo mundo. Essa luta final é absurda, pô. Ele já vai direto pra final, Daniel, tá ligado? Isso daí é bizarro de roteiro. Isso não existe. Já imaginou se a Champions League fosse assim? O Real Madrid ia ganhar todo ano, velho. Cara, essa luta é a coisa mais sem graça que eu já vi na minha vida, mano. Não tem nada especial, não tem um chute especial. Uma reviravolta. Não tem nada, velho. Nossa, mas deu bem nos testículos, velho. Nossa. Aí é golpe baixo. Aí não dá, mano. Aí não dá. O Chris, ele é um figurante total nesse filme, né, mano? O cara só aparece uma vez ou duas e seja por isso. Parem, parem. Das posições, das posições. Que isso, mano? Ele deu um soco na cara do Daniel, bicho? Isso vale? Ele devia ser desclassificado por isso, velho. É bastante bobo. Mano, o Mike Barnes, ele tá destroçando o Daniel, bicho. Começar, vamos. Vamos. Mas não tô entendendo. O Mike Barnes, ele tá só sendo penalizado, penalizado, dando chutes ilegais. Qual a lógica disso aí, mano? É casa de aposta, pô. Eu tô falando. Daniel Santos, seu melhor karatê é estar ainda dentro de você. Hora de deixar sair. O vencedor! O vencedor! É isso. Esse foi o grande golpe. Meu Deus do céu, mano. Coisa ridícula, patética, pífia, pragmática. Mano, o filme é ruim, velho. O filme é ruim em tudo. Em roteiro, em atuação, não tem história. E cenas desnecessárias. Que filme asqueroso, cara. O que vocês acham desse filme? É horroroso, né, mano? Não deve ter uma alma penada que deve gostar desse negócio aí. Pelo amor de Deus, bicho. Que negócio horroroso, velho. E aí Se inscreva no canal!